A presidência da CNBB teve encontro hoje no Palácio da Alvorada com o presidente Lula. Foi a primeira visita institucional da presidência da entidade após ter sido eleita na Assembleia dos Bispos em Aparecida. A presidência eleita da CNBB teve primeira visita institucional e presencial com o presidente Lula nesta segunda-feira. É comum, depois das assembleias eletivas da conferência, seguir com estas visitas às diversas instituições da República. E foi isso que nós fizemos hoje. Coincidiu também, é verdade, com a véspera, por assim dizer, da viagem do presidente a Roma. E amanhã ele vai ter uma audiência com o Santo Padre. Então, também havia o desejo da parte do próprio presidente de ouvir da nossa parte o que ele imagina poder dialogar com o Papa e também trazer, eu diria assim, para nós, como conferência, uma espécie, eu diria, de apresentação daquilo que ele está levando. A presidência da CNBB abordou com o presidente Lula o problema da violência no Brasil e no mundo, além dos desafios ambientais. Com a publicação da encíclica Laudato Si, alcançou um nível mais amplo, eu diria, no debate. Basicamente foram esses dois os temas que abordamos.